A primeira questão, quando você falou sobre a questão da, quando eu falei sobre a questão da fé, a fé ela aumenta com boas ações e diminui com as más ações, a base é a convicção, então a fé emocional ela aumenta com as boas ações, então quando você faz boas ações você sente alguma coisa agradável, que te impulsiona a fazer mais e você se satisfazer e você sentir algo agradável, ajudar uma pessoa necessitada, alimentar um necessitado, orar com concentração, com foco, fazer um jejum com foco, com desejo de fazer, então isso aumenta a sua, essa é a primeira questão. A outra questão que você falou sobre onde as religiões elas se dividiram, Deus quando ele colocou as suas normas, a sua religião que a gente chama de normas, conjunto de normas e regras que ele quer que nós sigamos para sermos felizes, para encontrarmos a luz nessa vida e na próxima. Os que seguiam essas regras são chamados de muçulmanos, o que é muçulmano? É aquele que se entrega total e voluntariamente a Deus único. Que se submete. Exatamente, aqueles que seguiam a Torá, que seguiam os profetas, eram chamados de muçulmanos, então os judeus da época que seguiam Moisés para nós, eles eram as pessoas que se submetiam à vontade de Deus, então são os muçulmanos. Quando veio uma outra mensagem, aqueles que continuaram seguindo a nova atualização, continuaram sendo os muçulmanos, que se submeteram à nova atualização. Aqueles que seguiram a Jesus, na época de Jesus, eram os muçulmanos da época. E depois quando chegou ao Corão e foi revelado ao Corão, aqueles que seguiam ao Corão eram os muçulmanos da época. A divisão entre os três segmentos é na questão de Jesus. Esse é um ponto principal. Aqueles que acreditaram que Jesus era o próprio criador, que é o próprio Deus, ou o filho de Deus, ou um profeta, ou não é nada, é um sábio, ou um impostor, ou não é um divino, não é um mensageiro de Deus, nem nada, ele não tem status. Nós, muçulmanos, acreditamos, aí cada grupo foi, seguiu, e nós, muçulmanos, acreditamos nessa questão. Então, acredito que nesse contexto, e quando houve a tradução das escritoras, quando perdeu-se as escritoras originais, tanto que hoje o Alcorão sagrado, para nós, ele só é sagrado no árabe, porque é original. Tudo que é tradução, é a palavra do tradutor, e não é sagrado. Então, se você tem três, quatro traduções do Alcorão, elas não são sagradas, porque é a palavra do tradutor. A palavra sagrada de Deus é, para nós, o Alcorão, é na língua original, que é o árabe, e que continua intacto. A terceira questão, o Rabino, quando estava falando, é importante, porque citamos aqui, são três representantes de religiões, é importante a gente saber onde se convergem, onde divergem, quais os aspectos. Ele falou sobre Abraão e seu filho, que foi oferecido em sacrifício, que era Isaac. Então, Isaac, para nós, é Ismael, porque é o primogênito. E é importante mostrar como é que nós, porque nós acreditamos que o primogênito de Abraão é Ismael, porque nasceu antes de Isaac. Isso na visão, né, diferente da visão judaica cristã. Porém, é importante para quem está nos assistindo, tem essas divergências, é importante. Também a quarta questão é sobre o inferno. Para nós, o inferno, ele é físico, assim como o paraíso é físico. E qual que é a porta de entrada para o paraíso, para nós, físico? É a crer em Deus único, da forma como ele determinou. E, para nós, o inferno, sim, é físico, por quê? De novo, respeitando as demais... Não se preocupe comigo. Não, não, mas eu me preocupo com quem está assistindo muito. O respeito é muito importante. Eu tenho todo o direito de colocar o que eu quero, mas com o devido respeito. Para nós, o que se imagina? Que nessa vida, as pessoas que fizeram o bem, mesmo não acreditando em Deus, elas serão recompensadas. Deus é justo. Para o paraíso da vida eterna. Não. Não? Não, só entra no paraíso com uma condição, que é o ingresso. Que é acreditar em Deus único, que é o dono do paraíso. Como que eu não acredito em Deus e eu entro no paraíso? Ou como que eu vou, se meus pais, ou se eu desobedeço meus pais, eu fico de castigo? E é físico. Entendi. Não é um castigo... Espiritual. Espiritual ou imaginário. Não, ali eu fico sem o videogame. Eu tomo uma chinelada, a gente tomava chinelada naquela época. Então, é um castigo. E o inferno é como? O inferno para nós é o fogo. O fogo infernal. E o paraíso é o inferno. Para, divide-se em duas partes, as pessoas que entram no inferno. Ou elas acreditam em Deus e suas más ações são maiores do que as boas ações, pode ser que Deus as perdoe, pode ser que não. Se não perdoar, elas entram no inferno. Por exemplo, eu desrespeitei aqui, eu tomei alguma coisa do pastor, por exemplo. Tomei alguma coisa dele. Eu pedi perdão a Deus. Deus só vai me perdoar se ele me perdoar, porque eu tomei algo dele. Então, Deus não interfere nas questões que tem entre as pessoas, porque se eu tomei alguma coisa dele, tomei a vida dele, tomei a honra dele, tomei a propriedade dele, ele tem que me perdoar. Eu tenho que ser humilde, chegar e pedir perdão e devolver, ressarci-lo. Se eu fizer isso, Deus, se eu pedir perdão a Deus, Deus pode me perdoar. Se não me perdoar, eu serei punido no inferno, pagarei o que eu devo e depois irei para o paraíso. Agora, se eu não querer morrer, não crendo em Deus e não seguindo nada daquilo que Deus determinou para mim, eu estarei no inferno eternamente. É assim que a religião, a religião islâmica, ela determina e é muito objetiva. Em tudo isso, ela é muito objetiva, muito sucinta e ela fala, paraíso e inferno, físicos. No evangelho é dimensional. Dimensional? Dimensional. E no judaísmo? O inferno é chamado de... Eu quero antes me referir a uma coisa que o Sheik falou. Primeiro, parabéns pela sua sensibilidade e pelo seu respeito à forma como o senhor se expressa. Sempre pedindo, pare, isso é muito bonito. É um belo exemplo. Muito doce. É mesmo. É muito doce. Aliás, a conversa toda está com esse gosto doce, isso é muito bonito. Sim, para nós judeus, Ismael ou Ismael em árabe ou Ismael em português era primogênito. Mas ele era primogênito de Agar. E tem uma coisa muito interessante, por isso que eu faço essa parte, porque eu acho que isso é muito interessante. É que o primogênito é muito importante nas duas religiões, o primeiro. Sim, só que no judaísmo a gente tem... É porque é dito que o primogênito foi oferecido, desculpa te cortar, foi oferecido primogênito e que foi oferecido em sacrifício. E aí fica quem é o primogênito. É, no porá não está escrito primogênito, está escrito Isaac. Exato. Mas assim, o que eu quero trazer... O evangelho é o filho da promessa. Sim. Que era Isaac. Pelo menos o que eu li na bíblia em português está... Não, não, está escrito o seguinte, eu vou te falar... Pegue, por favor, o seu filho. O teu único filho. O Isaac. Assim está escrito na Torá. Se é o único filho? Não, não, assim está escrito na Torá. O Isaac. Mas se é o único filho para nós, ele já tinha... O seu único... O Irmael já tinha até saído do convívio com o Abraão. Sim, sim, mas... O Irmael já tinha até saído do convívio com o Abraão. Obrigado.